Escola de vida, sobrevivência! Obrigado por assistir! que o JTL está no porto de BOTELS, CORPORATION ASSASSINATES. E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? A imprensão Vem ao abaturação E eu me encontro As desgraças Se ganharam ali, já A morte de Mertúria Contourada Com comparações do alto O que é isso? informations O que é isso? A morte que o Senhor tem feito Na língua A morte de Mertúria A morte de Mertúria O que é isso? A morte que A morte que A morte que A morte que O que é isso? Obrigado. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado 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 O que é isso? Ok Last year, last week Eu estava em Iper E uma coisa muito boa que aconteceu Eu lembro de muito tempo Foi esse cara dos Estados Unidos Meu nome é Kenneth O'Keefe E ele estava fazendo uma leitura For duas horas e meia Ele estava falando sobre sua vida E o que ele fez Ele era um soldado E ele foi enviado para a guerra E ele viu o que estava acontecendo E ele voltou E ele começou a ser vegetariano E agora ele é vegana Ele começou a trabalhar para a Sea Shepherd O que foi a organização E a vida Ele foi muito inspirada E o que ele disse Ele disse Ele disse Ele disse O que as pessoas devem fazer Se querem ter uma vida melhor Ou melhor Eu acredito que Muitos aqui Queremos que Querem ter que fazer Querem ter que tornar É que Não seja Que olhem Recioura E nós temos apenas 20 minutos para jogar Porque a festa está Lamenta E nós queremos A routine Tão tempo para jogar São emoção Quem foi aqui do que o Morpé? group Quem foi aqui ontem ontem? Quem foi aqui ontem ontem ontem? Você viu Days of Contact, de Austrália? Eles estão incríveis! Wow, não de vocês estão aqui. Ok, dois pessoas. Isso é muito triste. Ha, ha! Nós estamos frouxos. A gente chama Chero. Eu vou te ver. Eu acolico que estou ao lado de você, Eu vou te ver. Eu vou te ver. Não sei. Eu vou te ver. Não sei se não estou a dar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Não se esqueça Deixar a vida em uma doação Quem tem um olhar Mais vezes Tudo em que eu me repeat Lá, sim A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL